Pessoal, vamos a mais um simulado de legislação de trânsito sobre o assunto sinalização. Questão de número 1. A ordem do agente da autoridade de trânsito de seguir. Vemos aqui a imagem. Está identificada na cartela pelo código. Letra A, GA-02. Letra B, GA-04. Letra C, GA-05. Letra D, GA-06. Vejam a questão, vejam a figura. E a alternativa correta é a letra D, GA-06. Isso aí, pessoal, é o código que identifica este gesto aqui da autoridade de trânsito. GA-06. Questão 2. Quando o condutor de veículo estende o braço esquerdo para fora do veículo, na posição horizontal, está indicando que... Letra A, vai dobrar à esquerda. Letra B, vai parar o seu veículo. Letra C, o condutor, a sua retaguarda, pode ultrapassá-lo. Letra D, vai dar preferência de passagem para o veículo que estiver à sua esquerda. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra A, vai dobrar à esquerda. Veja, pessoal, que o condutor do veículo estende o braço esquerdo para fora do veículo, na posição horizontal. Então, quando ele estende na posição horizontal, ele indica que vai dobrar à esquerda. Veja que o braço, ele estende o braço esquerdo. Então, vai dobrar à esquerda. Questão 3, a finalidade da utilização na via pública de cones de cores branca, refletiva e laranja. É, letra A, alertar os condutores para situações de emergência ou perigo. Letra B, bloquear ou canalizar o trânsito. Letra C, proteger pedestres, trabalhadores de obras e equipamentos. Letra D, todas as afirmativas estão corretas. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... D, todas as afirmativas estão corretas. Então, pessoal, a finalidade da utilização na via pública de cones de cores branca, refletiva e laranja é alertar os condutores para situações de emergência ou perigo. Também, bloquear ou canalizar o trânsito. E também, a letra C está correta também. Proteger pedestres, trabalhadores de obras e equipamentos. Então, a alternativa a marcar é a letra D. Todas as afirmativas estão corretas. Questão 4. As placas que oferecem aos condutores informações úteis na escolha de um trajeto são chamadas de... Letra A, advertência. Letra B, luminosas. Letra C, indicação. Letra D, especiais. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra C, indicação. Então, pessoal, indicação. São aquelas placas que oferecem os conjuntos de informações úteis na escolha de um trajeto. Então, elas são chamadas de indicação. Questão 5. O painel eletrônico é utilizado para... Letra A, advertência de situação inesperada à frente. Letra B, todas as alternativas estão corretas. Letra C, mensagens educativas ou comportamento dos usuários da via. Letra D, regulamentação de velocidade em função do fluxo de veículos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... B, todas as alternativas estão corretas. Então, pessoal, o painel eletrônico. Ele é utilizado para... Letra A, advertir de situação inesperada à frente. Letra C, mensagens educativas ao comportamento dos usuários da via. E também, regulamentação de velocidade em função do fluxo de veículos. Pessoal, aqui uma dica que eu vou passar para vocês. Na dúvida. Quando vocês estiverem na dúvida, pessoal. E aparecer essa alternativa. Todas as alternativas estão corretas. Então, marque ela. Que geralmente é a alternativa correta. Questão 6. Os sinais, além de serem escritos em placas e pintados no leito da via pública, pode ser ainda... Pode ainda ser... Letra A, luminosos, sonoros e logotipos. Letra B, luminosos, sonoros e por gestos. Letra C, sonoros, por gestos e painéis decorativos. Letra D, marcas, gestos e sonoros. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... B, luminosos, sonoros e por gestos. Então, pessoal, aqui está falando os sinais, além de serem escritos em placas. Também pode ser pintado no leito da via pública. E ainda pode ser luminosos, sonoros e por gestos. Questão 7. Assinale a alternativa correta. Letra A, as indicações do semáforo prevalecem sobre as ordens do agente de trânsito. Letra B, os demais sinais prevalecem... Letra C, as ordens do agente de trânsito prevalecem sobre as normas de circulação e outros sinais. Letra D, as indicações dos sinais prevalecem sobre as ordens do agente de trânsito. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C, as ordens do agente de trânsito prevalecem sobre as normas de circulação e outros sinais. Veja, pessoal, que as ordens do agente de trânsito é a mais importante. Aí, veja que está marcando a alternativa correta. Então, pessoal, lembre-se, as ordens do agente de trânsito prevalecem sobre as normas de circulação e outros sinais. Questão 8. A ordem do agente de autoridade de trânsito está identificada pelo código GA04. Significa... Letra A, ordem de seguir. Letra B, ordem de parada obrigatória. Letra C, ordem de convergir à esquerda. Letra D, diminuição da velocidade. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D, diminuição da velocidade. É o código GA04. Aqui é a ordem do agente de autoridade de trânsito, pessoal. Questão 9. A forma padrão do sinal de regulamentação é... Letra A, retangular. Letra B, circular. Letra C, quadrada. E letra D, hexagonal. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra... B, circular. Essa aqui, pessoal, a forma circular é a forma padrão do sinal de regulamentação. São aquelas placas de regulamentação. Que é circular. Então, lembre-se. Ela é a forma circular. Questão 10. As luzes de cores pré-estabelecidas são utilizadas para controle de fluxo de... Letra A, somente para veículos de tração animal. Letra B, somente para veículos de propulsão humana. Letra C, estacionamento de veículos. Letra D, pedestres ou veículos. Vejam a questão. Então, a alternativa correta é a letra D, pedestres ou veículos. Veja aqui, pessoal, que está falando sobre as luzes de cores pré-estabelecidas. Que são utilizadas para o controle de fluxo. Então, de pedestres ou veículos. Aqui uma dica, pessoal. Na dúvida, geralmente, quando aparece as alternativas com a palavra somente... Como naquela letra A apareceu somente, na letra B apareceu somente... Geralmente, pessoal, essas alternativas estão erradas. Na dúvida, não marquem elas. Não vai marcar essas aqui, na dúvida. Só se você estiver na certeza, pessoal. Vamos à próxima questão. Questão 11. As marcas que separam fluxo oposto e proíbe ao condutor ultrapassar outro veículo em movimento são... Letra A, contínuas e amarelas. Letra B, interrompidas ou seccionadas. Letras C, contínuas e brancas. Letra D, amarelas e interrompidas. Letra D, vejam a questão. Alternativa correta é a letra A, contínuas e amarelas. Então, pessoal. Se as marcas que separam fluxo oposto e proíbe ao condutor ultrapassar outro veículo em movimento... Estiver contínuas, amarelas, está proibindo. Proibindo, pessoal. Proibindo fazer ultrapassagem. Aqui só pode ultrapassar, pessoal, quando é interrompidas ou seccionadas. Questão 12. Numa via cujas faixas de tráfego sejam separadas por linhas brancas, podemos dizer que... Letra A é uma via de mão única. Letra B é uma via de mão dupla. Letra C é uma estrada. Letra D é uma ciclovia. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. É uma via de mão única. Veja, pessoal. Uma via de mão única. São aquelas cujas faixas de tráfego sejam separadas... Por linhas brancas. Então, podemos dizer que é uma via de mão única. Questão 13. As placas indicativas de sentido, direção e de distância, de forma retangular, são apresentadas nas cores... Letra A, verde e branca. Letra B, preta e verde. Letra C, preta e branca. Letra D, branca e azul. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A, verde e branca. Veja, pessoal, que está falando aquelas placas indicativas de sentido, de direção. Então, essas placas e de distância também, fala de distância. E tem a fórmula retangular. Elas são nas cores verde e branca. Questão 14. As placas que têm a função de educar condutores e pedestres quanto ao seu comportamento no trânsito. São as... Letra A, de atrativos turísticos. Letra B, educativas. Letra C, de advertência. Letra D, de regulamentação. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... B, educativas. Veja, pessoal, que aqui, na própria questão, já está falando aqui. As placas que têm a função de educar. De educar condutores e pedestres quanto ao seu comportamento no trânsito. Então, já está falando de educação, de educar. Então, as placas chamam-se educativas. Questão 15. As mensagens expressas nas placas de sinalização de advertência são de caráter de... Letra A, ordem. Letra B, ação. Letra C, recomendação. Letra D, educação. Então, vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, recomendação. Então, pessoal, as mensagens expressas nas placas de sinalização de advertência. Veja, pessoal, são aquelas placas amarelas de advertência. São de caráter recomendativo. Então, recomendação. Questão 16. A ordem do agente de autoridade de trânsito, identificada pelo código GA05, significa... Letra A, ordem de seguir para os veículos os quais a luz é dirigida. Letra B, ordem de parada para os veículos aos quais a luz é dirigida. Letra C, ordem de atenção. E letra D, ordem de diminuição da velocidade. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, ordem de parada para os veículos aos quais a luz é dirigida. Então, essa, pessoal, tem o código GA05. Questão 17. O sinal semafórico, identificado pelo código SS03, indica... Letra A, controle ou faixa reversível. Letra B, direção livre. Letra C, direção controlada. E letra D, direção proibida. Letra D, vejam a questão. A alternativa correta é a letra C, direção controlada. Então, pessoal, a direção controlada no sinal semafórico é identificada pelo código SS03. Questão 18. A sinalização de trânsito é feita nas vias públicas, através de... Letra A, placas, gestos e marcos. Letra B, placas, advertência, indicação, luminosas. Letra C, placas, manobras, indicações luminosas, gestos e sinais sonoros. Letra D, placas, marcações, dispositivos auxiliares, indicações luminosas, gestos e sinais sonoros. Então, aqui, pessoal, está falando sobre a sinalização de trânsito nas vias públicas. Pessoal, aqui uma dica. Geralmente, quando as alternativas estão se repetindo, as palavras se repetindo, vejam que placas aqui na A, placas na B, placas na C. Você, na dúvida, pessoal, marca a mais completa. Então, a letra D é a mais completa. Questão 19. A faixa que regulamenta o local de travessia de pedestre está identificada na cartela pelos códigos. Letra A, MT-02 e MT-03. Letra B, MT-04 e MT-05. Letra C, MT-01 e MT-02. Letra D, MT-01 e MT-03. Letra C, vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, MT-04 e MT-05. Então, pessoal, aqui é o que regulamenta a faixa, que regulamenta o local de travessia de pedestres. E está identificada na cartela pelos códigos MT-04 e MT-05. Questão 20. Na sinalização horizontal, a cor utilizada para regulação de fluxos de sentidos opostos é letra A, branca, letra B, azul, letra C, amarela, letra D, preta. Vejam a questão alternativa correta é a letra C, amarela. Veja aqui, estamos falando na sinalização horizontal. E a cor utilizada para regulação de fluxos de sentidos opostos é a cor amarela. Questão 21. Identifique na cartela a marca de canalização que permite ao condutor efetuar movimento de retorno. Letra A, MC-05. Letra B, MC-06. Letra C, MC-04. Letra D, MC-01. A alternativa correta é a letra A, MC-05. Significa que é permitido ao condutor efetuar movimento de retorno. Questão 22. Assinale a alternativa que responda à questão. O espaço destinado ao deslocamento de bicicletas, ciclovias, é identificado pela cor. Letra A, amarela. Letra B, branca. Letra C, preta. Letra D, vermelha. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, vermelha. Então, o espaço destinado ao deslocamento de bicicletas, são as ciclovias, é identificado pela cor vermelha. Questão 23. A marca delimitadora de estacionamento, regulamentado pela ambulância, para a ambulância, está identificada na cartela pelo código. Letra A, MD-07. Letra B, MD-06. Letra C, MD-05. Letra D, MD-04. A alternativa correta é a letra B, MD-06. Questão 24. A seta direcional de cor branca, escrita no pavimento, significa letra A, siga em frente ou vira à esquerda. Letra B, vire à esquerda. Letra C, retorno à esquerda. E letra D, siga em frente. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B, vire à esquerda. É a seta direcional de cor branca, escrita no pavimento. Ela significa vire à esquerda. Questão 25. A faixa de travessia de pedestre é um tipo de marca denominada. Letra A, longitudinal. Letra B, canalização. Letra C, transversal. Letra D, controle de estacionamento ou parada. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C, transversal. Então, essa faixa pessoal de travessia de pedestre é um tipo de marca denominada transversal. Questão 26. Em local sinalizado com linha de divisão simples, seccionada o condutor, letra A, não poderá ultrapassar. Letra B, deverá aumentar a velocidade. Letra C, poderá efetuar ultrapassagem. Letra D, não poderá transitar. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C, poderá efetuar ultrapassagem. Então, em local sinalizado com linha de divisão simples, seccionada. O condutor poderá efetuar ultrapassagem. Questão 27. A sinalização realizada através de luzes de cores preestabelecidas é denominada letra A, regulamentação, letra B, especial de advertência de obras, letra C, sinal sonoro, letra D, semafórica de regulamentação. Então, vejam a questão e a alternativa correta é a letra D, semafórica de regulamentação. Essa aqui, pessoal, semafórica de regulamentação é a sinalização realizada através de luzes de cores estabelecidas. São os semáforos, pessoal. Questão 28. Identifique na cartela o código que representa o sinal semafórico que indica direção livre. Letra A, SS06. Letra B, SS05. Letra C, SS06, 07. Letra D, SS010. Veja, pessoal, aqui a alternativa, a questão e a alternativa correta é a letra B, SS05. Então, pessoal, lembre-se que o SS05 é o código que representa sinal semafórico de indicação livre. No caso, está indicando verde, né, pessoal? O verde. Questão 29. A linha que proíbe ultrapassar para os dois sentidos denomina-se letra A, simples, seccionada. Letra D, dupla, seccionada. Letra C, dupla, contínua. Letra D, dupla, contínua, seccionada. Letra D, vejam a questão, a alternativa correta é a letra C, dupla, contínua. Se, pessoal, a linha estiver dupla, contínua, ela proíbe a ultrapassagem para os dois sentidos. Lembre-se disso. E questão 30. As cores das luzes utilizadas para controle de fluxo de pedestre são letra A, vermelha, amarela e verde. Letra B, vermelha e amarela. Letra C, vermelha e verde. Letra D, amarela e verde. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, vermelha e verde. Então, pessoal, essas são as cores, vermelha e verde, são as cores de luzes utilizadas para o controle de fluxo de pedestres.